Uma bola de banho, num charco, um sorriso tranquila, num charco, uma cadeira a correr, um marco e o céu no olhar. Uma fisca que atira, a esperança, um pardal de calções, mas tudo, e a força em ser, criança, a voz é um juiz, e a bruto, parecem bandos de pardais, a solda, os putos, os putos, são como o índio e os capitais da malta, os putos, os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao seu pai, a dormir a revolta, e ouvem-no a falar do homem novo, que são os putos deste povo, a manhã e a ser novas, que escaricas brilhando, na mão, a vontade que salta ao larixo, e um puto que diz, que não, se a porrada vier, eu não deixo um berlinda rafado, da escola, um violão na algeveira, sem cor, e um puto que pede, esmola, que a fome lhe abata, a dor, parecem bandos de pardais, a solda, os putos, os putos, são como o índio e os capitais da malta, os putos, os putos. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, sentam-se ao seu pai, a dormir a revolta, e ouvem-no a falar do homem novo, que são os putos deste povo, a aprender a ser homens. A dor, parecem bandos de pardais, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta, e ouvem-no a falar do homem novo, que são os putos deste povo, a aprender a ser homens.